Um forte abraço a você que está sempre acompanhando a nossa programação e na programação em comemoração aos 112 anos de emancipação política do nosso município, nós temos também a participação de Motocross. E aqui a gente fala com o João Paulo, que bate um papo com a gente também sobre a participação dos meninos aqui nesse aniversário de emancipação política de Laje. Bom dia a todos aí, eu gostaria de falar que o Motocross em Laje sempre existiu, já faz 15 anos que a gente tem essa turma que pratica trilha, que faz o Motocross e já teve tempo de ter mais pilotos, mas agora mesmo só ficou aqueles que gostam mesmo, que são apaixonados. É o Mazinho, é o Val, é o Natan, tem outros pilotos aí que não estão presentes aqui, mas que sempre estão saindo com a gente, sempre estão marcando presença aí nas cidades vizinhas. Inclusive até aqui está o nosso companheiro Mazinho, que já foi campeão quatro vezes, campeão baiano. É isso aí, primeiramente quero agradecer a Deus, a vocês da Rádio Lida FM e dizer que hoje Laje está fazendo 112 anos. É uma alegria para a gente, lagista, e como eu, Mazinho, piloto da cidade, fico muito feliz em essa festa aqui, que já teve bastante tempo que não tinha acontecido, hoje está acontecendo e com fé em Deus vai dar tudo certo, Mazinho está voltando agora ao esporte que se machucou e quero trazer mais título para Laje. E agradecer a todos aqui que dão os apoio, agradecer a Binho aí que está dando o apoio 100%, graças a Deus, e aos povos lagistas que sempre torcem por Mazinho. É muito importante a gente estar presente nos eventos da cidade e como a gente tem o melhor piloto de motocross da Bahia, aí a gente tem que representar mesmo porque Mazinho vem aí com sete títulos de campeão baiano e é muito importante para a nossa cidade ter o motocross. Agora, Laninha, com relação à sua participação, uma representante feminina nesse esporte, o que é que você pode dizer para a gente também com relação a isso? Rapaz, como a gente é mulher, né? Aí sempre no esporte tem aquela recha de quando a gente ganha para algum homem. Aí, na Bahia, até agora, tinha eu e a Ayla, só tinha eu e a Ayla, de Água Quara, só que a Ayla desistiu do motocross e eu estou sozinha. Mas eu participo no meio dos homens, participo no meio dos homens e é isso aí. Valeu. A bendita entre os homens, continua aí firme e forte na batalha. Laninha, a gente agradece a sua participação, o espaço está livre também para você deixar aí os seus parabéns para o município de Laje. Eu quero dizer a Binho que a festa está linda e parabenizar a nossa cidade, né? pelos 62 anos de emancipação política.